Música 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 Ó, Paulinho, acabou de falar para um cliente, pode escolher Patran, que hoje tem promoção. Ah, eu adoro isso, aliás, quando que não tem promoção aqui? Com certeza, mais de 200 opções, inclusive se você quiser vender sua caminhonete, trocar sua caminhonete, seu utilitário, a Autolins está à disposição para vender seu carro. Que bom. Porque tem mais de 10 mil clientes e aqui você encontra... Mas é fácil, hein? Aqui você encontra Saveiro 2008, Super Surf, com GNV, com direção hidral por R$ 26,900. Olha, que preço bom. Bem abaixo da tabela. Que é essa caminhonete de 2006? Essa, olha que caminhonete. Conservada, hein? 4 pneus zero, acessório, eu peguei numa zero essa daqui, eu vou fazer uma oferta nela, R$ 36,900. Tem R$ 3 mil de acessório, R$ 36,900, carro de segundo dono, dá uma olhada a qualidade de um carro de 2006. Tá super conservada, acabou de chegar, vem correndo, aproveitar. R$ 36,900. E essa aqui é 2010, Paulinho? Essa é uma 2010 executiva. Bonitona também. Essa é banco elétrico, tudo que tem direito. Essa também eu faço um preço especial, é só você vir até a Autolins ou ligar. Autolins.com ou ligar 3261-6300 há 20 anos na BR-277. Sabe por quê? Por quê? Aqui tem. E aí, a gente tem que ir até a Autolins.com ou ligar 3261-6300 há 20 anos na BR-277.